Cê querem ver? Só que cê não encaixa no beat Até porque ideologia cê não transmite Porque meteorologia é de nit Cê vem de Nike, cê tá divulgando o funk Nike ele fique Cê fala de porta-vento, olha a pista A sua rima é ruim, corta a pista Aê, cê tá ligado, vale o ramo, vale Porque agora bota o pé lá no meu pouco é de cavalo A minha fala de porta-vento, você não tá na ria Tô em cima do fogo, cê fica na sacolinha Ô tio, tô vendo o vento, só seca Só solta o vídeo que deixa que isso eu faço Só que você não fecha, preto te aposenta Não decurte a branca, fura perigo de porta-venta Aê, a gente fala pra você amarela Não vende essa golinha, foi mais a porta ou dela Demorou? Não manda o banho avante Até porque cê afanha, até passa na frente Não é sacolinha, cê curte um sacolé É que cê pede o paro, o tempo foi engraçado Então é um ticolé Ah, cê se fudeu Ticolé, toma um macho, um rapel Aê, cê tá ligado, mano, não vai entender Porque minha rima veio na batalha Para me sofrer Só que fazendo rima, você fica só no banco Eu sou jogador caro, minha língua é só de banco Vai entendendo de o que cê toma um espanto A linha branca que eu conheço é só do fim de canto Cê falou de foco, então pode pá É ticolé, é o próximo, só só você é tão fácil do cacá Aê, cê não entende, é o infeliz Só que porta a venta e caça, só que cê tira do nariz Ele curte a casa branca Até porque sua vida é branca Cê vê que minha cima aqui é branca Até porque cê vai tomar porre Ele na casa branca Porque hoje ninguém é que te socorre A linha tem escama, não se quente Na verdade, escama no meu bolso só vale pente Mano, cê não tá ligado, tisana Porque você é amigo do bolso, também tem a usar Que fazendo gueto é perifereto Seu fruta, não adianta ser como é feito Que fazendo rima, você é vagabundo Jogador caro, não é sacado De barco, só é esse tudo Nesse mundo só que não é vagabundo Tenta contra o centro, mas eu fio é mais de fundo Falando de casa branca, eu lutei Preto, não confi nada que vem da casa branca O Fiei Vixi Barulho pra esse round de família É isso, né? Certo? O barulho pra uma dupla só Pra qual vocês gostaram mais? Barulho pro homem de rima para P e F e L P Barulho para Preto e Maxito Preto e Maxito Pelo barulho da fatéia Eu vou aqui nos jurados, certo? Jurados Um, dois, três P e Maxito, um a zero, certo? É, Preto e Maxito É isso mesmo Quem terminou começa, certo, família? Quem começa nessa dupla? Maxito começa E eu quero que geralca a mão pra cima, tio Levanta a mão pra cima Que isso aqui é oito anos de batalha da Leste Não são oito dias, certo? DJ, fala Quando você quiser, meu mano Yau, yau Nossa Quem gerar o tio? Só que Ei, ei Mas cê fala que é de mundo O grande milso Sabe na linha Puxando o campo de batalha Eu tô capetinha Aê, cê tá ligado Cê é minha mente Só porque cê sabe Cê é cansado Tô sofrendo no antidente Ele tá capetinha Tô seguindo na rinha Só que fazendo um teste O maluco O cê é o chupo em gole Tá entendendo que as rimas cê não engole Querendo ser capetinha Não passa, Maria mole Não passa, Maria mole Com o maluco, cê tá ligado Se realmente agora Hoje a atenção não faz o que é, mas é pesado Aê, cê sabe que o freestyle tá sem dote Né, Maria mole É pra gente de barra fora Demorou, só que não faz, eu admiro Maria mole é tosse Se você hoje é seu último suspiro Aê, mano E Deus apresentou a padeira Edmilson, como é que o Carlos O cão é trinela Último suspiro Cala sua boca sem maldade Último suspiro É sempre te dito a verdade Aê, cê tá ligado Que é esse pôr de latos Cê fala de Maria mole Lama no meu copo Último suspiro Cê é a rua treta Você é boleto, eu sou pulata Curtindo, venta, direita Ótimo, você tem que ver O cão é minha roda Quer dizer, vai picar Tu tá aqui na pincada Aê, Deus apagulata O preto já trata Sinceramente, quanto rima Já se candidata Tu é Maria Mole, você é amarela O meu cu é de vagabundo, até a Maria Mela Demorou, cê falou de mulato, então pode pá Cê sabe que eu mando que o seu grano aqui vai trincar Cê manda muletar e eu vou adiantar E cê com o pato, vou dançar de ler, então sou muletar Você é quem? Mano, vai adiante Mandando essa bosta de trocadilho e me ducante Aí, cê tá ligado, você é atriz Você é tão bosta que a vida é tipo um atriz Só que fazendo um verso é dele bem mais perverso Vai entender o teu no verso e serra mela Maria Mela, cê tá me tirando breca Puxa as Maria Mela e você só me la cueca La cueca, cê fala aqui de seroc Sinceramente, faz o seu freestyle aqui é sua trote E mano, o preto aqui é mais forte Você tá tipo um cante, quando vem, mas sempre fica empioque Cê falou do cante, então demorou a tru Cê sabe que eu mando, cê vai pro céu tomando Red Bull Até porque, cê é pior do que uma alvarenga Quem nasce eu paro a ser cantiga, nunca vai ser lenta Terceiro! 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 1, 2, 3! Terceiro! 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 Quem vai nesse terceiro aí? Que bravo! Preto vs. FNP! Da hora, da hora, da hora! Vem, bate em volta 4, 2, 2, 2! Dê uma fita, cê começa preto! Aí, terceiro round vocês pediram, vocês vão ter E também geral daquela forma assim, ó Vão pro alto, certo? Cê vou calmar a vibe! Oi, tô rolando, cê quando cê quiser te deenfo Vai! Vai, Jelz! Uou, 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 uou E cê matalha de emicinas, emicina rimando Não vai sair daqui, trô, o outro sai sangrando Não vai sair daqui, trô, o outro sai sangrando Não vai sair daqui, trô, o outro sai sangrando Uhum... 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 Não é cartiga, as ideia do menino Aê sinceramente, faço frio, eu sou mais genuíno O meu freestyle é o meu hino Eu sou tua picada, sou cancioneiro Pra pular meu destino Tio, só que cê não entende nada, tio A preta é pesada e é mais fogo no pavio Eu passei em você nem vindo Sem cartiga, é do último, Cesar é caninho e batia Isso daqui não é cantiga, já botou cara ferida Vai entender o plano que agora nós já te xinga Você é suegue, só que nem sem swing Você via por um vulto, então isso é uma catinga Hoje você se põe no seu lugar Quer que ele venha ribando, mas não vai exterminar Você vai vendo tudo aqui na minha frente, não haverá ele Mas nem de catinga por um vulto, você é mais feio do que a Rochelle Eu não sou catinga, eu vi do Cerrado, leque Esse daqui é o Gustavo, certo, veque Aí é sinceramente, né, meu mano, eu sou capaz E eu falo do beck, pro nosso cara só vai pra cara Não, não é Cerrado, pepe, fazendo verso Você sabe que é fiel e ferrimando, é perverso Não adianta que você é moleque Eu não sou serra de beck, só que fazendo rima, você é de pior Mano, eu rimando, você corre tio Eu sou moleque, então chama os moleque, é quando eu crio Aê, cê não entende nada, né, mano, aqui no caminho No beat do papatio, cê cê dando sapatio Então chama os moleque, que é fiel e pede espanca Que eu tô contando as cartas e hoje eu quebro sua banca Tudo, melhor você pegando Que é fiel e ferrimando, você sabe que já tá disseminado Você compra as cartas, tá ultrapassado As cartas revelam o seu futuro, mas apagam o seu passado E aí, qual é que é? Eu peguei o nome E tudo que hoje tem que tá na mão da cartomante Só que é fiel e perrimando, você rir os conformes Tô seguindo o futuro e seu presente já dorme Tudo, fazendo os rima, esse é o conforme Arrombado, cê conta as cartas enquanto eu jogo os dados E aí, barulho nesse terceiro round E aí, vocês gostaram desse terceiro? Então faz barulho nesse terceiro aí, tá ligado E aí, lembrando que aqui é roda cultural Não gostamos de drogas perto da roda Então se você quer fumar alguma coisa aí, mano Vai pro lado, certo? Porque aqui é um local público Mas aí, vamos pro tempo da votação, certo? Barulho pra um só e com vontade Da forma que aconteceu Barulho pra nas línguas do preto, é Barulho pra nas línguas do FLP Jornalos, um, dois, três Preto e Maquisito, certo? Para a próxima fase Não, peraí É, foi isso mesmo Preto e Maquisito para a próxima fase Barulho para pelo Para pelo e FLP aí também